Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é o Patife e no vídeo de hoje eu vou enfrentar o mesmo boss com dois personagens diferentes, com dois personagens meus diferentes. Esse personagem que é o personagem das lives que eu não faço faz um tempo porque os dias estão meio corridos e em breve atualizo vocês sobre tudo. E com o Smurf que é o nosso personagem da Facilitando Elder Ring. A ideia com isso é você ver como que você coloca a sua classe pra enfrentar os diferentes bosses do game, tá? Eu vou enfrentar um boss aqui, que eu sei que tá ali, porque eu sei que eu tenho que pegar o teletransporte pra chegar nele, mas eu não faço ideia de como ele é. O ideal, na verdade, seria eu enfrentar algum chefe que tivesse tanto ataques mágicos quanto ataques físicos, que tivesse posturas diferentes de combate. Enfim, mano, seria legal se fosse um chefe pensado. Mas eu vou fazer isso com esse... Ah tá, ele vai. Eu vou fazer isso com esse boss, eu não sei qual que é, com os dois personagens, e aí você me manda aí nos comentários se tem algum boss que você gostaria que eu fizesse em específico. Ah, Patife, faz esse boss com... Lembrando que esse meu personagem aqui, ele é... Ah, deixa eu mostrar antes de mais nada, vou mostrar dos dois, mas enfim. Esse aqui é o Patife, ele é o meu paladino, ele tá com tenacidade 20, força 30 e fé 21. São as principais características, já na destreza 14 ali. E eu acho que eu aumentei um pouquinho de vitalidade também, e vitalidade 17. Enfim, a gente vai usar aí provavelmente o feitiço ou... Ah não, golpe relâmpago não dá. Então provavelmente o banquete de chamas e meu machadão de duas mãos. Então é isso, mano. O que a gente tem nesse momento é isso aí. Esse meu personagem está consideravelmente forte, tá interessante lutar com ele. Mas a gente tem que ter posturas diferentes na hora que a gente vai enfrentar o boss. De acordo com as habilidades dos nossos personagens. Celo do demônio está em... Celo do demônio está em vigor. O que? Mentira, que eu fiz tudo isso pra não conseguir entrar nessa boss fight. Não entendi. Celo do demônio... Ah, tá. Ah, é porque eu tinha que ter colocado a chave. Desculpa, guys. Agora foi, pô. Não sabia não. Caralho, tem que ver se eu vou ter com o meu marco isso aqui, velho. Bom, tudo bem que depois eu descolo com ele. Dá pra comprar esse negócio em algum lugar? Eu não lembro aonde, mas dá. Bora. É preciso perda de sangue adiante? Antigo herói de Zamor. Tá, beleza. Bom, eu já fui agressivão já, porque eu senti que ele é meio lento. Mas vamos lá. O meu padrão com o meu... Ai! Filha da mãe, ele me congela. Não, então beleza. Se ele me congela, a parte boa é que ele deve tomar um belo dano de fogo. Vamos ver. Beleza. Ele esquiva de magia, então aos poucos a gente vai pegando. Ele tem, por enquanto, esses dois movimentos de lâmina. Um que ele gira a lâmina e o outro que ele pula em cima de mim. O meu fogo machuca ele bem. Mano, eu acho que eu não vou ter muita dificuldade, mas vamos ver. Às vezes é um golpe que ele me mata, né? Vou já até preparar minha pote aqui, que me dá boost de força. Cara, a princípio é um vilão lento, né? Então foi um chefe que vai ser aí, talvez... Talvez não... Ah, ele vai cuspir o gelo, beleza. Isso aqui pode acabar comigo, mas tudo bem. Eu consegui já dar a minha riladinha. E eu vou, mano, mandar bola de fogo nele. É isso. Me pegou. Beleza, mano. Ele não consegue me machucar muito bem. Cara, eu peguei um boss fácil. Ele tem um pouco... Ih, caralho. Isso aqui é movimento diferente, hein? Tá, ele melhorou a lâmina dele. Provavelmente entrou agora a sequência 2 de moveset dele, né? Então, conforme eles apanham um pouquinho, eles entram com uma segunda sequência de ataques. E agora... Agora... Agora ficou bem mais difícil. Pera aí. Tá. A brecha dele pós-ataque é bem alta ainda. Mesmo aquele ataque mais difícil. Ele dá um só. Eu errei. Oi? Deu dois. Deixou me curar. Beleza, mano. Agora tá na hora da gente meio que entender o moveset dele. Eu não tô entendendo o padrão de movimento dele, tá ligado? Mas tudo bem. Por quê? Como é meu guerreiro, eu preciso arrumar umas brechas pra entrar com meus ataques nele, né? Eu poderia apelar na bola de fogo, mas eu não vou fazer isso porque a ideia desse vídeo é exatamente mostrar... Ai! Tem mais as diferenças. Nossa, velho. Tô apanhando. A segunda fase dele é bem difícil, velho. Bom, agora provavelmente ele vai ter uma brecha... Não, não vai ter brecha nenhuma, não. Caraca! Beleza. Rodou com a lâmina porque eu fui atrás. Bicho sabe bater, mano. Vamos lá. Beleza? Ele tá batendo e indo pra trás. Isso é meio chato pra mim porque eu não consigo achar a brecha dele, mas então quer dizer que eu vou ter que desviar pra frente pra achar uma brecha nele, entendeu? Quando ele me bater, eu vou pular na direção da lâmina dele, ó. Que aí é a brecha que eu vou conseguir ter pra bater nele. Beleza. Aqui é um ataque alto. Luta finalizada. Eu usei muita magia porque quando você tá com personagem híbrido, e por isso que personagem híbrido é bem legal, você acha mais fácil as falhas na defesa desse inimigo. Então o que eu fiz primeiro, como vocês puderam ver? Eu percebi o padrão de movimento dele, e eu percebi que depois que ele me batia, ele recuava. Ou seja, ele tirava algo que é muito importante quando a gente tá com um personagem de dano físico, que é a distância. Ele aumentava a distância, e eu precisava tirar essa distância. Solução rápida. Mergulho pra frente. Dessa maneira eu consegui counterar os ataques básicos dele. A gente vai até a fogueira. De novo, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa. O que eu quero fazer, na verdade, eu tô dando bastante estudada nos bosses, é ajudar vocês mais com relação a isso, como enfrentar os chefes e tudo mais. Eu tava bem mais forte que esse chefe, também tem isso, né? Porque, na verdade, tem muito chefe que é o One Hit Kill, e esse aqui eu não precise adaptar. Então, às vezes eu vejo que, por exemplo, um boss tá usando muito ataque físico, aí eu puxo um escudão. Às vezes eu vejo que o meu escudo não defende, que ele ataca com ataques longos, aí eu aumento, eu tiro peças da minha armadura pra ficar mais leve, pra tentar aumentar a esquiva. Vamos ver se vai dar muita diferença de combate do meu Paladino, do Patife, pro Smurf, que é magro. Segura aí que eu já volto. Bom, beleza. Estamos de volta. É parte do processo que eu tenho aprendido o Move 7, agora eu não preciso mais passar por isso. Deixa eu só mostrar mais ou menos como tá o meu personagem. A armadura dele é mais focada em ser legal do que tudo, tá? Mas tá lá. Aí, ó. Mente 18, inteligência 39, destreza 13. Então a gente tem ainda um pouquinho de melee, né? Pouca coisa. Mas, de novo, vale lembrar vocês que eu acredito mais na build híbrida do que na build focada numa parada só, tá ligado? Tipo, não boto muita fé só no int, ou só no força, ou só no dex. Por outro lado, eu não sei se aquela build balanceada, né? Se aquela build é totalmente mediana, se ela funciona também, tá ligado? Na minha humilde opinião, não funciona. Deixa eu ir lá destravar aqui a pedrinha, né? Vamos lá. Beleza. Vral. E partiu enfrentar o boss aí. Cara, o meu padrão aqui muda completamente. Primeiro de tudo, a primeira coisa que eu mudo muito é a minha distância do alvo, tá? Por que que eu digo a distância do meu alvo, mano? Porque eu não tenho a menor necessidade. Inclusive, meus equipamentos, agora que eu me liguei, que eles estão invertidos. Eu vou soltar magia no L. Arrumei, né? Arrumei, beleza. Então, assim. Porque ele vai aparecer agora e a primeira coisa que eu faço é já me distanciar. Enquanto ele ainda tá... Olha, mas ele desvia, hein, mano. Ou seja, mesmo aqui, eu vou ter que aproveitar os momentos que ele erra golpes, né? Então, vamos aproveitar. Ele vai ter... Ele vai ter... Ele vai fazer algumas magias, né? Então, por exemplo, o sopo de gelo e tal. Vamos ver qual que vai ser a boa desse bicho aqui contra... Beleza. Não precisa de duas esquivadas. Eu emocionei. Aqui eu saí do range dele e já vou dar magia. Beleza, mano. O mago... Por que que no final das contas você sempre passa a impressão que o mago é mais fácil, né? Porque no final das contas eu não preciso tirar de tanto a minha distância dele. Tá ligado? Ó, uma só e magiazinho. Então, mano, eu não me coloco tanto em risco. E na maioria dos bosses, os ataques que matam são os ataques próximos, né? Ó. Já era. Vai soltar mais um gerinho. Vai tomar logo duas. Não tomou duas. Beleza. Posso até... Vamos meter uma flechada? Vamos ver o potencial de esquiva dele, vai. É, ele esquiva certinho, mano. Esquiva certinho. Ele não é feito pra tomar. Deixa eu ver se aumentando a distância também. Às vezes eu faço isso, ó. Porque às vezes você... Ó, isso eu acho que vai acontecer isso. Talvez mesmo... Não. Será? Vamos ver. Não. Mesmo com a distância ele continua esquivando. Uma coisa que eu posso fazer também é testar... Na hora que ele abriu o ataque dele, eu dou a flechada, tá ligado? Então você vai aqui. Ó, ele abriu o ataque e tomou. Não tomou. Ele passa por um período ali que ele fica... Impenetrável. Beleza. Então o negócio com ele é o calhar o pedrilhante. Esse é um dos erros dele. Olha, mas ele foi rápido agora. Eu precisava só ter dado um puninho soltado. Mas vambora, vai. Vamos começar a lurar um pouquinho ele. Porque eu preciso que ele erre essa... Essa aí, ó. Eu consigo... Olha, mano. Caraca. Pior que eu vou ter que pegar ele... Eu vou ter que dar o... Não, mano. Tá difícil, velho. Ele desvia muito, velho. Agora ele moscou. Beleza. Tem um padrão dele desviar sempre pra direita ou é impressão minha? Talvez tem um padrão dele desviar sempre pra direita. Agora talvez ele fique um pouquinho mais enfurecido por conta dos ataques. Opa! É isso aqui. E aí é a hora que ele erra. Mas ele, mano, ele recupera rápido pra caralho, hein, mano. Tá. O ataque dele meio que me segue se eu errar o time. O que eu faço é que está mais chatinho o menino agora. Será que eu me lasquei porque agora acabou minha magia. Minha magia não. Minha expulsão de cura. Ah! Ele desvia só pra direita. Achei a falha dele. Achamos o ponto fraco do bebê. As esquivas dele sempre vão pro lado. Opa! Então eu posso jogar ele pra um lado, ó. E ele não vai conseguir desviar, ó. Vai tomar magia até cansar, ó. Ahahahah! Olha aí, rapaz. Tava dando um trabalhinho pro mago, né? Vai lembrar que o meu mago também é tipo 10, 12 níveis mais baixo que o meu paladino. Esse é o das Catejada Gou. Inclusive, esse aí eu fui ver no... É muito interessante. Já fica também mais um boss aqui pra vocês. Mano, deu pra entender já uma base legal da diferença dos inimigos, né? O meu guerreiro, você vê, eu jamais ia descobrir esse erro da esquiva só pra direita. Essa é uma arena fechada, então isso influencia, né? Porque se fosse uma arena aberta, eu não teria essa esquiva gigantesca, né, acontecendo. Então, assim, mano, tudo calhou pra você acabar descobrindo um ponto fraco do seu inimigo ali, que no caso foi pro mago foi essa volta. E pro paladino foi as longas brechas pra ele se recuperar do ataque. E também porque ele se expõe muito na proximidade. São lutas completamente diferentes de acordo com o seu personagem, o que é bem legal. E é por isso que esse jogo tem uma rejogabilidade altíssima, né? Porque eu adoro fazer isso aqui porque ele fica andando de costas. Vocês já perceberam? Tipo, ele começa andando reto, mas se você faz muito rápido, ele começa andando de costas. Por que será, né? Ó, ó. Que engraçado. Quando é que o jogo se perde que o boneco começa andando de costas, né? Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Ah, deixa eu mostrar o item só. Ele fica aqui nos medalhões. É esse aqui, ó. O selo da cicatriz de Radagum. Aumenta atributos, mas também o dano sofrido, né? Então você ganha, por exemplo, ó. Minha vitalidade vai pra 15. Minha tenacidade vai pra 15. Minha força vai pra 11. Mano, minha destreza vai pra 16. Tudo, mano, tudo, tudo. Absolutamente tudo sobe ali, né? E sobe bem, sobe forte. Mas você também aumenta o dano sofrido. É um bom, é um bom, é um bom selo, né? Mas enfim, chat. Finalizamos aqui esse vídeo. Espero que tenham gostado. Eu acho que foi divertido. Eu pensei em gravar a luta e postar as duas meio que ao mesmo tempo. Ia ser também divertido. Mas aí eu não ia saber onde eu colocava meus comentários. Mas foi legal. As lutas duraram mais ou menos o mesmo tempo. Deu pra mostrar mais ou menos o processo de análise do inimigo de acordo com o seu adversário. Eu tô pensando em montar um guia, um guia mais generalista pra enfrentar bosses. Mas quando é... A grande face que você encontra é o ataque à distância, é o ataque de proximidade. E foi o que deu diferença nesse vídeo. Certo? Espero que tenham gostado. Desculpem porque eu perdi a frequência de vídeos. Tá meio corrido. Depois eu conto tudo pra vocês, tá bom? Mas obrigado pelo carinho, pelos likes e pelos comentários. Eu tô me guiando bastante nos comentários de vocês pra fazer os conteúdos. Então pode comentar mais. Beijo. É nóis. Tamo junto. E tchau. Tchau.